A União de Moradoras do Residencial Vila Paraíso está mobilizando a comunidade e o Comércio de Caxias para a Festa das Crianças, o segundo Recriar, que será realizado na quadra de esporte do Residencial. O evento acontece graças a doações tanto de comerciantes da Vila Paraíso, quanto de lojistas do Comércio de Caxias, que ajudam a fazer uma criança feliz, doando brinquedos ou lanches. A gente sabe que o direito de brincar é constituído por lei para as crianças. No entanto, a condição financeira lhes tira esse direito. Então, vendo isso, a União de Moradores, todos os anos, ela se une em prol de realizar essa festividade, esse dia de recriação, esse dia de alegria para nossas crianças, para a nossa comunidade. Quem puder fazer doações pode entrar em contato com a União de Moradores da Vila Paraíso pelo telefone 98832 4082, que a diretoria vai providenciar o recebimento da doação do brinquedo ou algum serviço. A expectativa é que aproximadamente 700 crianças sejam agraciadas com brinquedos este ano. Tudo que vier para nós é bem-vindo, né? É o que nós estamos esperando e, desde agora, a gente está convidando a todos para participar dessa festa com a gente. Além do nosso presidente, tem mais membros que eu posso estar cedendo o meu WhatsApp, o meu número de contato também, porque é 8803 2293. Caso queira fazer qualquer doação, será muito bem-vinda. Lanche, brinquedo, sorvete, picolé, que quiser ser doada, sorvete, que quiser, é só entrar em contato que a gente irá comparecer lá com o ofício para oficializar. Então, vamos lá.